Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música Escorpião, do dia 30 de março de 2017 A lua se une a Marte em Touro e traz mais emoções para sua vida afetiva No amor, o momento é positivo e coisas boas estão rolando Nas amizades, novidades, animação e acontecimentos inusitados Na escola, inove, crie, saia da mesmice